Música Bem-vindos ao espaço do Jornal da Haku TV. Boa noite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos às notas para este encontro. Os serviços provinciais de economia e finanças em Nampula atingiram durante o primeiro semestre do ano uma produção global de 51,52 mil milhões de meticais, o que representa um cumprimento na ordem de 53% do planificado. A cifra representa um decréscimo de 20% em relação a igual período de 2019. Os dados foram divulgados esta quinta-feira durante o encontro que juntou representantes das áreas fiscais de Nampula, Angostes, Ilha de Moçambique e Nakala para discutir aspectos relacionados com o funcionamento da instituição e avaliar o programa de atividade sobre 2021. Até o terceiro trimestre do ano, a instituição arrecadou uma receita global de 11,25 mil milhões de meticais, representando uma execução da meta anual na ordem de 75,3%. O nível de cobrança de receita na nossa província andamos à volta de 93%, ou seja, nos 14 mil milhões já programados, neste momento já conseguimos colocar nos cofres do Estado mais de 13 mil milhões de meticais. algumas direções das áreas fiscais já estão no nível de revisão da meta anual muito próxima da realidade. E daquilo que são as projeções, sentimos nós que até ao final do mês em curso, iremos cumprir com a meta planificada para o ano em curso nesta província. O encontro de um dia tinha igualmente como objetivo traçar estratégias visando garantir a captação, mobilização e aplicação eficiente de transparentes recursos, com vista a satisfazer as necessidades da população e promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável da província. Neste nosso encontro, no qual chamamos de retiro para discutirmos alguns aspectos da nossa instituição e programar melhor o ano de 2021. Os serviços provinciais de economia e finanças, à luz da nova política de descentralização, estamos implementando vários aspectos e uma nova forma de gerir a província. E foi com isso que nos impulsionou para que pudéssemos discutir, sendo este o primeiro ano deste modelo de governação, discutirmos aquilo que nós estamos a fazer, como é que estamos a fazer, quais são as dificuldades, de modo a prever melhor e estarmos da melhor forma organizados para o ano de 2021. Nos próximos anos, os serviços provinciais de economia e finança pretendem garantir a prestação de serviços ao público através da modernação dos seus processos de tecnologias de informação, com a valorização dos recursos humanos em prol do progresso e bem-estar da população da província. As obras de asfaltagem da estrada R699, que liga as localidades de Ineguema e Chocasbari, no distrito de Moçoril, província de Inampula, encontram-se com livros de execução na ordem de 61%, tendo até o momento sido concluídos mais de 20 dos 35 quilómetros que compreende a imprimitada. Iniciadas em setembro do ano passado, as obras de asfaltagem daquela importante via que vai permitir impulsionar a atividade turística naquela região da província de Inampula, encontram-se em fase de execução bastante adiantada, prevendo-se que até finais do ano estejam concluídas de todas as pontes e aquedutos que compreendem o troço. A obra encontra-se num estado avançado, estão a falar de cerca de 61% do progresso. Comparado, por exemplo, ao progresso em termos de tempo, estamos avançados, porque estavam previstos até agora 58%. Agora temos 20 quilómetros e 250 metros já asfaltados. E nesse também temos cerca de 40 estruturas, me refiro de aquedutos e pontões. E nesse exato momento decorrem atividades, que é a construção de valetas revestidas, e também decorrem atividades como a formação da subbase, que partir do quilómetro 25 mais 150 a voltar para o quilómetro 21 e 600. Um dos grandes constrangimentos da empreitada, prende-se com o problema de solos apropriados que se encontram distantes da secção onde atualmente decorrem as atividades, ou que poderá ser ultrapassada através de um processo de estabilização, visando dar maior consistência à estrutura de base. Atualmente, os problemas que temos enfrentado têm sido por questões técnicas, me refiro aos solos. Os solos que a gente tem vindo a usar já estão bem distantes da secção onde estamos a trabalhar. E atualmente temos uma câmera que está no quilómetro 27, e os solos não são tão bons assim, em termos de CBR. E adotámos estabilizar esses solos, com os solos da câmara de quilómetro 12. Em relação à água? A água também tem sido uma dificuldade, porque o ponto onde captávamos água já esgotou. Agora nos vimos forçados a percorrer em longas distâncias para o rio Monapo, que é cerca de 25 quilómetros. O secretário do Estado de Nampula, que visitou a obra esta quinta-feira, mostrou-se satisfeito e recomendou em parteiro para continuar a empinhar-se, no sentido de concluir a infraestrutura, dentro dos prazos inicialmente previstos. Bom, nós temos aqui com uma impressão positiva do trabalho que está a decorrer. Este é mais um daqueles momentos de interação frequente, de processo de monitoria da construção da estrada. É importante para nós sempre aproximar a equipa que está por frente, para perceber como é que os trabalhos estão a decorrer, como é que os prazos estão a ser levados em conta, quais são as dificuldades que estão a enfrentar e o que é que eles esperam do nosso apoio como direção, para poder ultrapassar uma e outra questão pontual que possa surgir. Daquilo que estivemos a discutir, saímos satisfeitos porque os prazos não estão comprometidos, muito pelo contrário, o trabalho está bastante avançado. A estas alturas estamos com cerca de 61% de execução. Contávamos esta altura por volta de 58%, portanto estamos bastante avançados. Importa referir que as obras de asfaltagem daquele troço que compreendam uma extensão de cerca de 35 km estão avaliadas em 416,6 milhões de meticais provenientes dos cofres dos Estados, através do fundo de estradas. E a sua conclusão está prevista para setembro do próximo ano. A malária registrou um decréscimo na ordem de 22,5% no presente ano no distrito da Ilha de Moçambique, na província de Inampula, é o diagnosticar 30 mil contra 39 mil casos do ano passado. Para as autoridades de saúde da Ilha de Moçambique, esta redução resulta da colaboração da população no cumprimento das orientações do governo local sobre a necessidade do uso adequado das redes mosquiteiras e a eliminação de charcos. Comparativamente ao ano passado, nós registramos uma redução significativa. Estamos a falar de 39 mil casos para o ano de 2019. Para o ano de 2020, estamos a falar de 30 mil casos. Portanto, é uma redução significativa e isso evidenciado por esforços que o distrito vem realizando. Estamos a falar de atividades comunitárias, sobretudo, as palestras, a ajuda que temos tido por parte dos nossos parceiros e, portanto, os resultados são esses. De acordo com o médico-chefe distrital, apesar de uma ligeira redução de prática de fecalismo ação aberta, a maior parte dos moradores da zona insular continuam a resistir o uso de latrinas. O fecalismo a ser aberto realmente é uma realidade e nós, como setor de saúde, temos realizado as atividades de sensibilização junto aos outros intervenientes comunitários, que é para ver se reduzimos ou eliminamos de uma vez por todas este problema, porque sabemos quais são as consequências disto. Estamos a nos aproximar no período chuvoso e isso pode constituir um grande risco para a eclosão de doenças de origem hídrica. Portanto, estamos a realizar atividades de sensibilização a nível comunitário, mas a saúde por si só não terá o sucesso sem a intervenção dos outros setores. A fonte apela a população a tomar maior cautela no uso das medidas alimentares de higiene como forma de travarem doenças de origem hídrica. Cerca de 10 pessoas são atendidas diariamente nos centros de saúde do Distrito de Ribau, na província de Inampula, em consequência de mordidura canina. As vítimas foram atacadas geralmente por cães vadios. Os dados foram partilhados esta sexta-feira para o médico jefe distrital de saúde de Ribau em entrevista à RAC-TV, tendo acrescentado que o distrito não dispõe da vacina antirrábica para combater a raiva. Até o momento temos registrado, na verdade, neste ano, uma redução massiva em relação a este problema, a esta problemática. Acredito que não seja algo... Em forma de setor de saúde, nós temos controlado os casos, apesar de que não temos vacinas antirrábicas no distrito, mas existe uma rede de referência, uma rede de resposta imediata, em coordenação com o serviço distrital de atividades econômicas. Mas, em termos comparativos, existe uma redução. Assim que eu tive a observação, ao nosso relatório mensal, assim como no distral. A fonte disse que o setor da saúde, em coordenação com o Conselho Autárquico, está a levar a cabo uma campanha de captura de casas vadios para reduzir os focos de mordeduras. Estão a acontecer a larga escala. O alvo desse tipo de mensagem? A população em geral. A população em geral, desde crianças, mães, até os donos de casas. Qual é o pano do fundo da sensibilização para essas populações? É exatamente a prevenção. Prevenção desse tipo de situação. Em que modo? Se devem deixar de ir à mata? Como é que... Na verdade, o distrito vive da agricultura, nós sabemos que Ribau é uma área agrícola, e eu acho que seria inconcebível proibir alguém de ir ganhar o seu pão, de tentar alimentar a sua própria família. O que a gente faz, em coordenação com o Serviço de Estado de Atividades Econômicas, que também responde pela área veterinária, é controle desses animais perdidos. Esses animais com incidências de raiva. Qualquer reporte comunitário de incidentes iguais, nós fazemos intervenção na área da saúde, assim como o CEDAI faz a sua intervenção. O nosso entrevistado aconselha os proprietários no sentido de cuidarem dos seus animais para evitar que estes circulem nas ruas, ameaçando pessoas. Está feito este espaço informativo da HAC TV. Grados pela atenção, e temos também uma boa nova, que poderão acompanhar o rádio HAC, através da antena perabolic, da Star Time League, e vai até espaço da estação de rádio, e poderá acessar, escutar a rádio, onde quer que estiver. Boa noite. Ponto final. E vocês estão bem a seguir já a khutba da semana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.